Música Estou de ordem, antenados na Geralde, sexta, estamos falando sobre os assuntos que bombaram na semana. Esse último aí, a cantora Natalie Grant saiu como capa de uma revista que fala um pouco sobre saúde e bem-estar. Bota a capa de novo aí pra mim só pra mostrar que às vezes o pessoal ligou agora. E o nosso debate é, qual o limite às vezes de uma celebridade, não vou usar celebridade porque eu não gosto dessa palavra, mas de uma personalidade cristã, fazer uso da sua imagem ou da sua credibilidade pra venda de produtos. Eu acho que no Brasil esse tipo de coisa aqui, de capa, principalmente maiô, isso aí, meu irmão, não cola, não vai pra frente porque a gente atrela muito a questão da sexualidade, da sexualidade, mas deixa eu pegar coisas que existem hoje e são simples. Quanto o André Valadão, ele faz uma propaganda com o Bernardinho de uma escola de idiomas. Se vocês acham o uso de pastores ou de personalidades cristãs pra vender produtos, tipo um sapato, uma chinela, um refrigerante, um curso, é errado. Vocês acham que ele está fazendo uso daquilo que Deus levantou ele pra querer ganhar dinheiro pra si próprio, ele está se vendendo, as pessoas falam muito mal disso. Eu, André, não vejo erro, não vejo problema, mas eu quero ver... O produto que está associado à sua imagem, ele vai determinar. Aqui o que o pastor falou, uma coisa interessante, que se usa muito pouco os evangélicos, tudo isso. Mas eu acho também o seguinte, nós temos que entender que isso não foi o nosso, não é o principal propósito. Não, perfeito, mas nunca foi. Ninguém vai dizer... Não, nunca foi, mas aconteceu. Vai acontecer por causa do seu público, tudo isso. Sim. Tudo bem, isso tudo é comércio. Vai caminhar pro lado do comércio, a verdade é essa. Mas eu acho que o seguinte, eu acho que todos nós precisamos ter a prudência e ter o cuidado de saber a que produto eu vou estar me associando. Isso está relacionado até dentro da igreja também. Até dentro da igreja, quem eu convido pro meu púlpito, eu também tenho que ter a minha preocupação. Entendi. Tenho que ter a minha preocupação. Então, quer dizer, porque a pessoa que eu convido pra pegar no meu púlpito, está... Às vezes a igreja não fala nada, bom, o pastor convidou, vamos ver, né, o que acontece. Então, está associado a alguma coisa. E hoje nós vimos, assistimos no ano passado, quando essa eleição que nós tivemos, quantos líderes que nós presenciamos que levaram para os seus púlpitos pessoas, pessoas que estão completamente comprometidas com a corrupção. Então, essas coisas que nós temos que... Eu concordo e eu acho assim, claro que vai ter que entender que são coisas distintas, eu acho, da política. Porque, de fato, também, às vezes você leva uma pessoa, eu tenho a obrigatoriedade de entender tudo que a pessoa faz, se ela se meteu um erro? Não. Às vezes não é culpa de alguém, por exemplo, levar no púlpito e descobrir depois o que aconteceu. Agora, a minha colocação, a postura é a seguinte, quando a gente levanta um pouco sobre isso e fala sobre o uso da imagem e tudo, você vê, ah, porque é mamão, porque não sei o quê, e estão se vivendo... Eu falo assim, vem aqui, se você que está falando mal não gostar de dinheiro, eu não estou falando de amar dinheiro, mas gostar de dinheiro, duvido. Você jogaria dinheiro fora? Não. É interessante porque... E aquilo? Vem aqui, quanto é que vão me pagar para eu fazer uma propaganda? Poxa, é um dinheiro bacana. Não, o cara faz... Porque, para mim, é o seguinte, não é só... Gente, aí a gente tem que saber separar o quê? O uso da sua imagem não é apenas no produto, mas como você passa a mensagem. Por exemplo, eu já vi também situações, na internet pelo menos, de pessoas que têm uma visibilidade boa. Gente, compra esse produto em nome de Jesus. Quando o cara começa em nome de Jesus, porque Deus vai... Aí, para mim, já está errado. Agora, querido, faça esse curso de inglês para você ganhar a vida e ser melhor. O que tem de errado? A imagem vai estar associada, André. Você faz um congresso na tua igreja, você faz um... Agora, se for em nome de Jesus, porque Deus vai... Aí o cara já meteu espiritualidade, não. Mas, pô, compra aqui, olha, compra esse microfone, porque ele é bom. Faz um evento na igreja, faz um evento na igreja, convida o André Câmara para estar pregando. O cara, né? Meu Deus do céu. Deixa eu dar uma moral aqui. Vendendo a ele, né? Isso aí. Aí você vai cobrar... Faz aquele cartaz lá do WhatsApp? Você vai cobrar o endereço. Você vai cobrar o ingresso lá. Vai cobrar uma entrada, 10 reais, aquela coisa. Você quer divulgar aquele evento, porque você vai levar o André Câmara, você vai levar o Pastor Douglas lá, você vai levar o Alexandre lá. Você vai levar a galera boa, a galera nobre. Aí eu quero divulgar isso. Eu vou colocar nas mídias, eu vou usar a imagem de vocês, porque eu quero encher a minha igreja, eu quero levar o povo para lá, e ainda vai ser cobrado um quilo de alimento não perecível, essas coisas. Cara, usar a imagem hoje é altamente normal. Agora, o produto, como o Douglas falou, o produto é que a gente tem que ter cuidado com a questão do produto. E como a gente vende também? O Brasil hoje... Como se vende também? O Brasil sempre foi um país onde vivemos aqui num clima altamente tropical, a questão das vestes do cristão... É um tabu muito grande para a gente. É um tabu muito grande. Tem que entender isso. Como vários tabus, graças a Deus, vem sendo quebrado dentro das igrejas, como falar de sexo, como falar de dinheiro, um monte de tabus vem sendo quebrado. Mas existem alguns tabus que eu acho interessante não serem quebrados. Claro, essa é a questão, porque senão vai virar uma promiscuidade. Vai virar promiscuidade. Daqui a pouco vai estar todo mundo posando nu por aí. Não sei, porque eu também acho assim, tem muita gente que talvez cristão já receber algum tipo de convite, que não vê problema. Eu tenho esse medo. Eu falo assim, é, não vou porque as pessoas vão falar mal. Nenhum momento ele se sentiu incomodado, com uma proposta de disposição. Esse que é o meu medo. Não, porque eu falei e eu não me senti mal. E ainda joga para Jesus. Eu falei com Deus e está tudo bem. Porque a pessoa não se sente mal. Então, às vezes, o tabu... Algumas pessoas podem falar mal, mas o tabu já salvou o evangelho de muito escândalo. Né? Do cara... Ih, eu não vou porque é um tabu e a pessoa vai falar mal. O cara, em nenhum momento, se sentiu mal. Eu acho que só tem que acabar com a hipocrisia. Não, também. Tem que acabar com a hipocrisia. Não, por isso que eu falei aqui. Porque uns são muito hipócritas por aí. Para umas coisas vale, para outras não vale nada. Por isso que eu falei aqui. Meu irmão, se o cara vai e vende um curso de inglês, vem aqui, aprende isso aqui que você vai ganhar o mundo. Acabou. Para mim é fantástico. Mas também vira hipocrisia. Em nome de Jesus, se você fizer, vai ser abençoado. Calma aí, pô. O que tem a ver eu aprender inglês, ou comprar uma TV a cabo e eu ser abençoado? Então, a gente tem, não é só o produto. Como você passa aquilo? É a mesma coisa, às vezes, uma bola dentro da igreja mesmo. Compre um DVD desse aqui, que Deus vai mudar a tua casa. Vai mesmo? Não, tu quer vender. Tu quer vender o teu DVD. Fala, olha, come esse DVD, porque é uma mensagem muito boa, que eu acho que pode comunicar alguma coisa. Não vai salvar, enfim, do pessoal. Deixa eu mudar de assunto, porque senão eu vou embora. Esse negócio, eu gosto de falar um pouco sobre, né, como é usado. E acho que o pessoal de casa está debatendo também, concordando, discordando de mim. André, eu acho um absurdo você falar que pode fazer isso, mas, enfim, é um debate para a gente crescer junto. Mas deixa eu falar sobre, esse aqui é o assunto da semana. Olha lá, gente, o excesso de peso, já que a gente está falando de estética e tudo, olha, o excesso de peso, né, atinge mais de 50% dos brasileiros. E 19, 18% praticamente da nossa população é obesa, segundo o Ministério da Saúde. Perder peso é hoje o objetivo de muita gente. E os meios para conseguir isso passam por cirurgias, dietas radicais e até mesmo, unção da lipoaspiração, cirurgias espirituais. Nessa semana, o assunto mais falado, praticamente, nas redes sociais, foi um vídeo de um pastor orando por uma mulher e mostrando que ela estava emagrecendo instantaneamente. Bota aí o vídeo para a gente ver. E o pastor deu uma entrevista exclusiva para o Antenados na Geral, e a gente vai mostrar aí para vocês agora. Eu quero deixar aqui uma mensagem para os irmãos que se encontram em Atos, capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Eu estou fazendo o que Jesus fez, pregar a palavra de Deus, orar pelos enfermos, o que a gente tem visto nas cruzadas de milagre. Inclusive, eu tenho alguns vídeos na internet de pessoas recebendo tratamento dentário com ouro e prata. Inclusive, tem pessoas também recebendo a libertação do cigarro, a oração que traz nojo dos vícios. A pessoa, ao receber a oração, ela agarra nojo do cigarro na hora. Como também alguns vídeos de pessoas que emagreceram na hora, através da oração. É a unção do emagrecimento. Quando trazer para cima, ela vai puxando. Mais. Começa a puxar mais. Puxar mais. Isso aqui, experiência que eu tenho com Deus. Vai. Olha ali, olha ali, olha. Começou a crescer aqui, ó. Mais, mais, mais. A saia dela vai ficar folga agora. Toca mais, mais forte. Olha ali. Mais. Traz mais para cima. Mais. Mais, mais, mais. Olha ali, olha ali. Mais. Em nome de Jesus agora. Mais. Mais. Começa a emagrecer agora. Começa a cirurgia invisível agora. Começa a cirurgia invisível agora. Quem quiser, vem desse lado ver. Porque vai acontecer agora coisa grande aqui, ó. Mais. Começa a cirurgia mais forte. Traz tudo para cima agora, Jesus. Tudo. Traz o máximo agora. Mais. Anjo de Deus, toca forte. Toca forte agora. Toca forte. Que haja operação sobrenatural. Vai. Cirurgia invisível. Começa agora. Mais forte. Mais forte. Olha como cresce a barriga dela. Cresce para emagrecer agora. Jesus já está tocando o estômago dela agora. Mais. Vai começar a murchar agora. Olha. Olha como murcha agora a barriga dela. Observe. Observe. Olha como emagrece agora instantaneamente. Olha ali, pessoal. Olha como emagrece agora. Olha como a barriga dela começa a puxar agora. Quem está vendo aqui na frente, levanta a mão. Levanta a mão quem está vendo. Olha como a barriga dela começa agora. Olha como é, como é. Olha ali, pessoal. Olha aqui. Oi, irmã. Com a tua mão. Olha na saia dela. Na saia dela. Observe a saia dela. Olha ali. Direito olha a Deus. Olha aqui, pessoal. Quem quiser ver, vem cá. Mais, mais, mais. Levanta a saia dela, irmã. Levanta a saia dela. Olha ali. Olha ali. Olha ali, pessoal. Oi, irmã. Com o teu dedo. Coloca assim. Vê quantos dedos dá. Assim, irmã. Quantos dedos deu? Quatro. Quatro dedos. Palavra vem e voce para Jesus. A saia dela foi. Alguém até pergunta sobre esses milagres, mas Jesus disse em João capítulo 14, versículo de número 12. Eu até quero ler para os irmãos aqui. João 14, versículo de número 12. Jesus falou assim, ó. Na verdade, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e a fará outras maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Então, tudo o que nós pedimos crendo em nome de Jesus acontece. E eu tenho alguns vídeos na internet mostrando a realidade do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus em ação. Aonde a pessoa entra doente, sai curada. Aonde a pessoa entra viciada, sai liberta. Tudo pelo poder de Deus. E eu quero agradecer a todos os irmãos que vão ouvir essa gravação. Que Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Obrigado, pastor Valmor Brígido de Assis. Ele foi o pastor que apareceu naquele vídeo fazendo, segundo ele, né? Ele falou, unção do emagrecimento. Ele deu essa entrevista exclusiva aqui, esse vídeo exclusivo para o Antenaz na Geral, para o nosso programa de hoje. Vamos por partes aqui. Vocês acham que existe a tal unção do emagrecimento? É possível, Deus tudo pode. Mas tudo deve ter um porquê, né? Um propósito. O que vocês acham desse termo para isso? A unção do emagrecimento. Ok. Eu acredito em todos os milagres possíveis. Eu só queria convidar o pastor Valmor a fazer esse milagre nele próprio. Você está gordo, pastor. Pastor, você não colocou essa mulher de pé. Eu encolhei a minha barriga aqui agora, pastor. A minha calça vai ficar larga. Isso é charlatanismo. Forte. Palavras fortes. Forte. Pastor Douglas. Forte. Para mim, você é cara de pau. Bota a mulher de pé. Você acha que não há propósito no emagrecimento? Qual o propósito ali, André? Não sei. Qual o propósito ali? Eu queria convidá-lo aqui no estúdio. Eu queria convidá-lo a vir no estúdio para fazer um milagre aqui dentro desse estúdio. Tem um amigo aqui que está precisando. Deixa eu ver o pastor Douglas. Pastor Douglas. Eu acho. O rapaz foi forte aqui. Mas você acha que às vezes pode ter alguma finalidade, a unção do emagrecimento? Eu vi agora a unção do surfista, né? O cara que ele cobra, ele tem que ser hospedado, gasta uma boa oferta, mandaram para o meu face. E ele fica em cima das pessoas, a unção do surfista. Só que vamos pensar o seguinte. Qual é o propósito de Jesus ter vindo à terra? O versículo mais conhecido na Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não o pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, Lázaro voltou a morrer e Jesus não foi a ressuscitar de novo. Aquilo tinha uma lição, tinha um propósito. Tinha um propósito. Então, eu digo assim, para mim, esse pastor, infelizmente, ele, infelizmente, está contribuindo para o escândalo do meu evangelho na terra. Infelizmente, é isso. Pastor Dono. Porque eu não vejo o propósito. E eu vou falar uma coisa. É o que você falou lá no começo. Esse negócio, eu vou estudar inglês. Ah, o cara vai estudar inglês em nome de Jesus. Meu irmão, se você quiser estudar o inglês sem o nome de Jesus, tu também vai aprender. Sabe por causa de quê? Porque você tem uma capacidade natural. Então, eu acho que tudo, as pessoas estão espiritualizando tudo. Deus pode emagrecer? Se o pastor falou. Se o pastor falou. Colocar aqui um vídeo, pastor Douglas. Com essa mulher no antes e depois. Ela de pé, provando emagrecimento. Pastor, eu retiro tudo o que eu disse aqui. Mas, ô apóstolo. Retiro tudo o que eu disse. Eu te falo com você. Isso tudo. Veja bem. Essas coisas. O que me choca é o seguinte. Jesus não veio na terra para curar ninguém. Emagreça, gente. Não, ele não veio para curar ninguém. O objetivo da vinda de Jesus foi plano de salvação. Não, perfeito. Mas ele como Jesus curou, gente. Só que o milagre... Não, o que eu estou querendo dizer. Que enquanto ele estava aqui, ele realizou milagres. Sim. Ele realiza milagres. Tudo isso. O propósito dele era até educar o povo. Era educar. Só que vamos pensar o seguinte. Infelizmente, as pessoas estão buscando Jesus. É o seguidor multidão. Eles só vão atrás de Jesus por aquilo que Jesus pode dar para eles. Mas não é o propósito. Então, eu queria convidar esse pastor a refletir e a pensar um pouco mais que isso só está contribuindo. E ele realmente. Ele é que está precisando disso. Está. Ele está precisando. A gente observou assim a unção que não alcançou. A verdade é essa. Isso não é o propósito. Ele pode fazer só para cumprimentar a questão da ceia. As pessoas passam o tempo todo na ceia. Dizendo. A igreja fica cheia em ceia. Muitas igrejas ficam cheias. Porque eles acham que vai curar. Vai perdoar pecado. Vai curar. Vai tudo isso. O propósito da ceia não é esse. É memorial. Então, pode curar. Pode perdoar. Tudo isso o Senhor pode fazer. Mas tem que entender qual é o propósito principal. Pastor. O irmão precisa aplicar essa unção para o irmão mesmo. Aqui no estúdio tem algumas pessoas precisando. Inclusive, eu estou com o barrigudo aqui. Deixa eu ir para um rápido break. Depois eu volto para o irmão. Isso é bullying. Isso é bullying, Rafael. Vamos falar. Qual é o propósito do milagre? É possível? Deus pode dar um som do emagrecimento? Como falou o pastor Valmão. A pessoa vai lá e ela emagrece na hora. Vamos bater do break. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. O antenados volta já já. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, 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 mais de Deus pra mim.